Tem de dano, velho. Tomando o cu, que raiva que eu tinha disso. Uma coisa que eu largava muito na season passada e depois, só no final da season eu descobri. Eu não jogava com a Heavy, mano. E eu comecei a jogar com ela, ela é muito boa. A Heavy é muito boa, velho. Ela é muito boa, cara. É, eu não sei. Mas usar depois da pump ou antes da pump? Não, eu usava depois, era muito boa porque era quebrado. Mas agora só de usar, só ela, ela é muito melhor que a pump normal, velho. Então, mas a Heavy foi bufada, né? Ah, mas ela é, velho. A Heavy disparava 5 pellets, agora ela dispara 10. Nossa, eu não tinha visto essa não. Mas com o mesmo dano, com o mesmo dano, com o mesmo dano. Caralho, caralho. Tá muito forte, mano. Tá muito forte. Eu tô na casa azul aqui, na casa moderna aqui do Lula. Eu vou, eu caí ruim, eu tô indo ali na casa do porão. Não sei se tem mais alguém. Ó, alguém ativou as fendas aí. Não, eles vazaram, eles foram pro outro lado. Exato. Eu baixei charraba comigo aqui hoje, Tony. Não, achei, achei a arma aqui. Pode deixar. Pode abrir aí. Beleza. É só nós aqui. É, acho que é só aqui. É só nós. É, tem mais um squad que sempre tem mesmo. Ó, mais um pegou, hein. Mais um pegou a fenda. Ó, tem mina aqui, hein, o Lugiano. Tô doido mesmo. Depois dos nerfs de construção, no sentido de pegar material, mano. Eu acho que o melhor item pra você pegar material é a sequinha de madeira, mano. Não, a sequinha é boa pra pegar mesmo. É boa, né? Nossa senhora, mano. Eles nerfaram os pellets de madeira também? Não, já tava nerfado há muito tempo, mano. Há muito tempo. Eles, eles diminuíram a madeira de material. Já, já não rolava há muito tempo. É. Cara, não caiu mais ninguém, então. Não, os caras, eles pegaram a fenda e vazaram. Foram pro outro lado. Vira a gente, né, mano? O cara em choque. É o famoso Ghost invertido. É. Você não dá o Ghost pra perseguir, você dá o Ghost pra fugir, né? E caralho, os caras foram lá em fontes. Corre. Ah, o Potif fala isso e ele toma uma snipada. De um Ghost ainda. De um Ghost ainda, toma uma snipada, o cara ainda manda no chat ali. Chupa. Era eu, hahaha. Nossa, a vez que rolou isso, eu fiquei... Mano, nossa. Rolou umas duas vezes só, mano. Mano, foi no Fortnite não, foi no PUBG. PUBG rolava... Eu ficaria pouco, mano. Tipo assim, tinha os Ghost que não falava nada, e tinha os caras que dava ainda a 3-stop no mundo, mas, mano, tinha o cara que vinha no chat, velho. Ai, da palavra é, eu sou um não sei o que. Nossa. Ah! Isso aí, eles mudaram também. É, ficou bem do lado do streamer lá. Mudaram? Não é melhor como é que tem. Aparece o nome da skin. Aparece o nome da skin, e pra quem mata o maluco que tá usando esse bagulho, aparece streamer, número aleatório. Será que agora eu deixo o seu também? Alguém quer a granadeira em uma pump? Eu quero os maluco tentando aparecer na live. Tentando aparecer e passando vergonha. Ih, que, que. Bom, eu lutei tudo já, queridos. Que dá pra... É, eu tô quase aqui. Não tem muito material não, mano. Tô meio bosta. Você quer... Aqui, ó, Funk. Você que curte aí, ó. Ô, louco. Você botou o papo lá fora. Eu pego, eu pego. Por que não, é? Por que não? Você pega, é? Delícia. Leva grudante? Eu não vi grudante. Onde tava grudante? Aqui de cima? Nossa, eu adoro grudentinho, hein? Ah, tava aqui. É, eu vou levar, não tô com nada mesmo. Eu nunca consegui acertar alguém de stick. Nossa. Eu fiquei triste porque eu acertei. Não, mentira. Todo mês que eu acerto, eu acerto no pé, mano. Eu acerto no pé, velho. Mentira, eu já acertei, mas não matou o cara. Eu acertei na cara. Eu já brinquei tanto com essa cara. Eu fiquei triste. Se você acerta no pé, você não mata o cara, mano. É foda. Sério? A única que eu acertei é o cara correndo na direção do amigo e matou os dois. É lindo, é lindo. Agora, uma vez eu acertei, o maluco correu na minha direção. Aí eu fui colocar uma parede pra impedir ele. Eu travei eu e o cara junto. Beleza. Morreu os dois, morreu. Morreu os dois, morreu os dois. Meu Deus do céu. Mas é muito da hora, mano. É muito da hora, mano. Acertar, grudar um bagulho. E depois, se eu olhar no replay, velho. Eu grudei granada na época do Thanos, velho. Eu adorava matar a espelha da puta na granada. Era muito gostoso, né, chique? É, não estamos muito bons de loot, mas está valendo. Vamos ali para o lago, ali. Vamos, vamos. É, porque o lago já está fora, né? Vamos descer para cá mesmo, para a torres. É, vamos para cá, vamos para a torres. Vai, quero treta, mano. Nossa, eu estou... Vamos embora, vamos embora. Eu estou enfurecido. O cara está com sangue no zói. Estou com sangue no zói. E zói no zói. O cara está com sangue no zói mesmo, meu irmão. Sangue no zói. É o martelão, meu. É o martelão, martelão, martelão. Pegar minha marreta. Pô, essas que novas estão tudo bugadas, hein, mano. Com o shield? Com o shield está zoadão, mano. Não, tipo, é com o shield fica zoado. A minha capa aqui está zoada também. Eles têm que arrumar isso aí mesmo. Com o shield? É, o shield é do grande personagem. É, o escudo que fica nas costas do bug. Ah, tá. As mochilas estão zoadas nos personagens novos. É isso que ele quer dizer. É, não teve muita consome aqui, não. Não deve ter tido tanta treta assim. Oxi. Mano, como assim, velho? Já morreu 70 pessoas. Tem gente ali, Patif. Tem cara ali, ó. Pode crer, mano. Tem 30 pessoas só. Olha lá, olha lá, olha lá, no L. É verdade. Bora no L. Acho que todo mundo... O Patif, acho que todo mundo caiu no barco. Não nos viram, hein. Não nos viram. É, é verdade, é verdade. Caiu naquele barco nojento. Caiu no barco, poxa. Caiu naquela porcaria. Ficou todo mundo se matando na picareta lá e... Ainda não nos viram. Estão aqui mesmo, Dói? Onde que eles estão? Já seguiram? Estão no lago, aqui. Estão no lago. Ah, é bom. Beleza. Muito boa construção, né, Lodian? Não é no lago, é rio, né, no caso. Aqui, ó. Dois malucos. Eita, pô. Os caras sabem jogar, hein, feridilo. Acertei um tiro na tua direita. Eles estão todos mortos, bros. Mano, eu sei que qualquer arma não seja cinza, véi. Voltei. Estão jogando aí? Thanos. Thanos. Pô, eu larguei a granadeira, mano. Opa, eu quero essa aqui. Caralho, você viu que tem o Blackbeard? Eu vi, eu vi, eu vi. É o título do meu vídeo hoje. O churidinho aqui. Blackbeard. Eles caram meteram o Blackbeard no jogo. Eu vi essa também, muito da hora, mano. Alguém tá carregando o Mini? Não, não tô. Eu vou levar a bondagem, né, mano? Ah, não, o Mini. Eu posso carregar, eu posso carregar o Lodiado. Tem Grudenta aqui, alguém que é? Eu tô levando a C4, véi. Tem alguma assalte boa aí? Que eu não cheguei, véi. Só tem... Não, não tem, não. A track que eu dropei era branca. É um lixo. Um lixo! Lixo! Tá, tá, mano. Que partida travada, véi. A gente não achou ninguém, achou... Não tem ninguém, tá zerado. E tá 26... 26 não, né? A gente só matou dois antes agora. Nossa, mano. Ó, 21 agora. Morreu mais ainda. Morreu mais um. 21 agora. Beleza. Opa, carro. Eita! Opa, é nóis, hein? A Blitz. Faz a Blitz, faz a Blitz. Caralho, esse era o melhor momento do PUBG, mano. Ó o Blitz, ó o Blitz! Tentei aqui ele. Só mais um. Dead, meu amigo. Uh! Dead, motherfucker! Fá mais aqui, ó. Você que gosta, Budi? Tá aí, ó. Tem a... Eu vou levar o mini aqui. Tem a Tommy Gun azul aqui, ó. É boa, é boa, hein? Chega aí, chega aí. Vai querer não? Opa, tá, é o topo. É o luco! Caralho, mano. Me jogou longe, Paty. Caralho! Me atropela aí, Paty. Me atropela aí, vamos ver. Uh! Ó o porradão, mano. Como não tem friendly fire. Family friendly. Family fire. Oi, Stoney, peraí. Vai pilotando. Deixa eu testar um negócio. Peraí, peraí, vai, vai. Ah, eu vou pilotando? Tá. Ah, não, não dá. É um jump, é um jump. Tem um raio aqui, ó. Vai, vai, vai. Pilota, pilota. Filota. Vai, Stoney. Ah, é porque eu tava indo devagar pra você não cair. Vai, vai, vai. Eu acho que dá, peraí. Dá pra ser normal. Só não dá pra dar... Vou normal. Tá dando uma dorzinha nas costas, mano. Vai, 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 vai. Bora. Ah, dá não, mano. Muito difícil. Dá não, mano. Dá não, mano. Dá não, mano. Mas que dá pra usar isso aí de estratégia, dá. Ah, dá sim. Ó o funk doido ali. Aí, terminei. Essa é a última. Ah, rainho? Eu terminei também naquela lá do lago. Ah, deixa eu pegar. Eles já entram e tem que pegar na mesma partida ou é... Não, não, não. Qualquer um, qualquer um. Vamos de mal. Minas, mal. Uh! Ó, tem uns caras na frente aí. Ô, Luiz, eu também gostei muito. A última... A quarta temporada achei da hora, mas essa aqui achei não é melhor. Aqui na frente mesmo, aqui na frente. Oi, amor. Tu viu o jogo Squad já? Squad? Não, o que é isso? É. Eles terminaram aqui, mano. Eu tô aqui com funk. Como é que é? Só lembra que a gente tá fora da safe, hein? Adoro essas árvores, mano. É, é verdade. Ó, o cara na construção de tijolo ali. Opa, tem cara de sniper. Cuidado aí. Bazuca. Oh, carai. Vetei um deles, vetei um deles. Au! Pera, pera, pera. Ó, o amigo dele vindo, ó, o amigo dele vindo. Calma. Mais um ali. Boa. Ó, tem dois jugu-jugu aqui, mano. Dois vira-vira. Eu vou usar um deles. Eu vou usar um também. Tem pote normal aqui e mini pote também. Ó, tem uma sniper azul aqui. Uma cara. Caralho, mano. Mas a escopeta tá tirando muito pouco dano, velho. Alguém tem... Ó, ó, o guys, ó o guys chegando, hein. Ó, o guys. Puta que pariu. Dá de boa, dá de boa, dá de boa. Dá de boa, fã. Deu. Vou levar os mini dos caras aqui, né? Ó, sobrou um mini aqui. Eu não consigo carregar. Eu tô com 10 já. Vou pegar esses snipers. Então você vai pegar, Paty? Tô não, tô não. Vou, vou. Ainda tô com o meu set pronto aqui. De boa, de boa. Alguém tem... O... O... Fã que você tá com um bala de sniper aí? Ah, tô. Tô, de boa. Você me dropa um pouquinho. Opa. Ah, é o gás. Ah, fudeu. Corre! Corre, negada! Eu tô com fogueira aqui, mano. Relaxa. Ah, é verdade. Nossa, pior que o choque vem. Oh, que bonito. Ele tá de cachecol, é isso? Ai, mané. Meu cachecol acabou de chegar usando um cachecol, mano. Algumas vocês tem aí, hein? Tem ovo aí? Ah, não tem não. Olha, eu vou botar a fogueira aqui, mano. É, nesse... Aqui nesse ground não vai dar não. Tem que subir um. Aqui, ó. Tá, chega aí, todo mundo. Você vai fazer uma... Opa! Isso foi tiro? Eu vou me proteger aqui pra ver meu cachecol. Isso foi tiro? Foi, foi tiro. Foi tiro. De quem? Não sei, velho. Da gente não foi. Aí, Lugero, tu não quer entrar no barro aí? Não, Lugero não. O Patif tá sozinho. Bora lá. Ah, vamo lá, vamo lá. Depois a gente se cura. Ó, tão atirando nele, eu acho. Tá pra essa sala? Tô aqui no meio da live. Fico, fico. Tem um carro aqui, viu? Cara, o carro subiu uma montanha, mentira. Meu Deus, uma galera aqui na frente do Patif. Voltei. Uma galera aqui na frente do Patif, rápido. Boa. Não, já era a minha C4. Você vai pegar essa mini aqui. Ó, o carro aqui, ó, o carro aqui. Vai de carro, vai de carro. Melhor usar o kit, hein, o Funk. Ó o carro ali fazendo driftzão, mano. Eu tô escutando ele fazendo driftzão. Tem alguém tirando de sniper aí. É, eu sou eu, sou eu. Vazou, vazou. É... Eu vou botar fogueira aqui, mano. Cheguei. Tem kit ali atrás, Funk, ao invés de usar fogueira. Eu quero fogueira, hein. Tem três kits lá. Ah, roda uma fogueirinha, armada uma fogueirinha. Aqui, aqui, aqui. Cheguei, cheguei. Então bora, usa aí. Tem shieldão gordão ali dentro do container. Mano, cadê o cara usando driftzão que eu não escutei? Ah, ele tá aqui. Esse é. Não, ele tá aqui, ele tá aqui. Entendi, eles tão parados lá, mano. Ó, tem maçã aqui, eu tenho o suprão também. Eles tão subindo, WTF, velho. Eles tão vindo aqui? Não, não, eles tão presos lá embaixo. Tão aqui, ó. Tão presos ali. Falta a garanha aí, meu amigo. Acertei um tiro. Opa, Tiff. Uuuuuh. Cadê os fudidos? Bora lá, bora lá. Aqui é vida louca mesmo. Ah, morri. Aqui é vida louca mesmo. Alguém tá com a granada. Batei, batei. Boa, clã. Alguém usou uma granada ali em mim, mano. Cara vindo, cara vindo. Carro. Vem pra cá, pra dentro. Caras caras. Toma aqui, já. Ih. Ah, entendi. É, entendi. Tão aqui comigo. Tem cura aí? É, tem um kit lá em cima. Lá com o funk. Eu vou pegar. Ó, tá subindo, tá subindo uma rampa. Não foi aqui, não foi aqui, não foi aqui. Já vem pra aí, que eu bolo. Calma, calma. Roda aqui antes. Roda aqui antes. Roda aqui antes. Ah, não. Já tô com... Ah, tá. Beleza, beleza. Eu já tô com 100 de shield. Tá valendo, claro. Bora lá, bora lá. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu nada, fudeu nada. Toma subindo, toma subindo, toma subindo. Tem quantos aí? Tem um ali tentando subir, mas eu não deixei ele subir, não. Ele já tá sem shield já. Voltou desesperado. Morto deitado. Boa, aí é a truque, sabe? Tem mais? Tem mais, tem mais. Deitei mais um. Tem mais um, tem mais um. Mais um ali, ó. Matei. Boa, calma. Caralho. Eu fiquei preso aqui dentro. Nem vim se aproximar ao fim, mano. Caralho, boa, tia. Cara, essa partida foi equilibrada, hein? Cada uma... Quatro. É de...